Boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente está dando início agora à nossa live de lançamento do projeto Unicef, Coiab e Fiocruz junto contra a Covid-19 e na proteção de crianças e adolescentes indígenas na Amazônia Brasileira. A gente hoje está aqui com representantes do Unicef, da Coiab e da Fiocruz que vão ter a oportunidade de falar sobre o projeto com vocês e depois a gente vai ter um momento também para que vocês, participantes, possam colocar questões e perguntas para falar sobre o projeto. Queria só inicialmente agradecer a cada uma e cada um que está acompanhando a nossa live hoje, agradecer aos meus colegas do Unicef pelo apoio e pelo trabalho que fizeram na construção desse projeto, a todos os colegas da Coiab, da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, que construíram junto com o Unicef o projeto e as organizações indígenas de base que também participaram desse diálogo. Agradecer também todos os colegas da Fiocruz Nacional e mais especificamente a Fiocruz Amazônia, do Instituto Leônidas e Maria Deane. Agradecer à equipe da USAID, OFIDA, pelo apoio, pelo financiamento para esse projeto. Então, hoje é o momento que a gente está marcando o início oficial do projeto. A gente teve uma longa caminhada para chegar até aqui de discussão, construção e detalhamento de cada uma das ações. Então, hoje é o momento de comemorar, comemorar, por um lado, que o projeto se torna realidade e a gente passa a atuar diretamente junto às comunidades indígenas, mas, por um lado, também marcar essa intensificação das nossas atividades para a viabilização do projeto. Trata-se de um projeto que dialoga com todos os princípios e diretrizes do Unicef na promoção de direitos e na proteção de crianças e adolescentes. Então, é um momento muito importante para a gente e de muita alegria. Eu queria iniciar a live chamando a nossa coordenadora do território amazônico do Unicef, que é a Anjoli Sanabria Lopes, que participou desde o início da construção desse projeto e todo o apoio que as equipes técnicas que o Unicef teve para fazer o projeto virar realidade. Então, vou pedir para ela iniciar um pouco falando dos princípios e compromissos do Unicef com os povos indígenas e das linhas gerais do projeto. Então, por favor, Anjoli, eu vou... Pode começar, vou mudar o vídeo aqui para... Boa tarde. Bom, para mim, como coordenadora do território da Amazônia pelo Unicef, é realmente uma honra estar com vocês hoje, nesse momento simbólico, que como bem sinalizou o Tiago, é um momento que resume toda uma caminhada conjunta. Tanto para nós, a equipe do Unicef, com os colegas do USAID, que estiveram também trabalhando com a gente, construindo a ideia dessa proposta, como com vocês, né? Tanto representantes da COIAB, como representantes da Fiocruz, que não são as pessoas, são equipes que trabalharam juntos para marcar esse momento hoje, mas é muito trabalho previo e vai ser muito trabalho de aqui para frente, né? Porque é um projeto que resume o que o Unicef considera prioridade na Amazônia Legal Brasileira. Por isso é um momento de celebração, é um momento de comemoração no meio de uma enorme adversidade. Porque esse projeto vem num momento muito difícil para todos nós, num momento de emergência sanitária pela pandemia da COVID-19, e a gente trabalha e se movimenta para dar uma resposta. E quando todos nós assistíamos aquela situação de dados onde os povos indígenas estavam sendo mais atendidos pela pandemia, assim, muitas opções, né? De atendimento, então a gente começou a trabalhar sobre isso. Mas não é só essa ideia de ter um projeto agora e a gente dar uma resposta hoje e depois esquecer, né? A gente está realmente construindo sobre um histórico de trabalho de UNICEF na Amazônia Legal com os povos indígenas que sempre têm estado como uma de nossas prioridades, tanto em educação, em saúde. Nós temos feito muitas ações sobre saúde indígena para enfrentar a mortalidade infantil, para muitos outros temas importantes, e educação indígena, né? Como também um tema central. Então, não é um relacionamento que começou hoje e está começando com esse projeto. Temos esse histórico excelente e maravilhoso de trabalho, mas também temos o futuro, né? A gente está agora tendo esse trabalho tripartite entre Fiocruz, Coiab e UNICEF. E a ideia nossa é que essa parceria fique e o que nós aprendamos agora fique para um futuro trabalho articulado além do que seja o resultado desse projeto que nós, assim, pensamos, temos a expectativa que vai ser de muito sucesso. Então, por que é importante para nós esse projeto agora? Em primeiro lugar, o UNICEF trabalha pelos direitos de crianças e adolescentes na Amazônia Legal Brasileira. Todos nós sabemos que também temos um acumulado de brechas, de vulnerabilidades que sofrem as crianças e adolescentes da Amazônia muito mais que em outras regiões do Brasil e isso vira uma prioridade para o UNICEF por isso nossa intensificação do trabalho nessa região e por outro lado temos os direitos dos povos indígenas. Então, crianças indígenas representam para nós um grupo muito caro para a missão do UNICEF, para a gente trabalhar para garantir todos os direitos à saúde, educação, nutrição, proteção, etc. Então, não iria ser diferente no meio de uma pandemia sendo o UNICEF uma organização que tem também um DNA humanitário muito claro desde sempre. Então, conjugar essas duas situações sobretudo a gente olhando para os efeitos da pandemia em crianças e adolescentes. Nós falamos sempre que eles são as vítimas ocultas da pandemia porque eles não sofrem diretamente a doença, porém, agora temos estudos que estão sendo desenvolvidos sobre quais são os impactos reais da doença em crianças, mas, por enquanto, a gente olha como que as crianças não sofrem tanto, mas eles são essas vítimas que sofrem mais os impactos, podemos falar, de longo prazo, de meio e longo prazo, tanto em educação quanto as escolas foram fechadas, separaram as aprendizagens, não tinham acesso à internet, a ter educação virtual, etc., e também todo o dano à saúde mental, os danos a toda parte de socialização, etc., então, o Unicef está muito preocupado por ter respostas adequadas, e dentro disso, as crianças indígenas também têm que ser atendidas, e por isso, e disso nasce a ideia desse projeto que agora estamos iniciando nesse momento, que tem a ver com uma resposta articulada, uma resposta que seja organizada pelos próprios povos indígenas, mas que conte com o apoio de outros atores, no caso a Fiocruz, Unicef, que somos parceiros com outros conhecimentos que podem contribuir às próprias capacidades dos povos indígenas, então, a ideia do projeto é fundamentalmente fortalecer essas capacidades, porque nós sabemos que são os próprios povos, são as próprias comunidades as que têm as principais ferramentas para fazer frente a uma situação de senador, por isso construímos, e por isso nesse diálogo surgiram, então, essas ideias do que vai ser trabalhado no projeto, e vou explicar brevemente o que está sendo, o que contém essa proposta que vamos desenvolver agora. Em primeiro lugar, a gente vai proveer queixa de higiene com instruções para todas, não para todas, mas para 29 mil e mais famílias indígenas que vão contribuir com a proteção familiar e comunitária, e aí estamos trabalhando juntos para ter mensagens que sejam adequadas as culturas, as línguas dessas famílias indígenas. Vamos trabalhar para ter acesso para que as famílias e as crianças, sobretudo, tenham acesso à saúde mental e comunitária online e apoio psicosocial, e aí também estamos trabalhando com a Fiocruz para ter opções bem adequadas e consensuadas com os povos indígenas, com a Coiabe e essas diferentes expressões que trabalham na comunidade para a gente fazer essa ponte e poder ter ações que sejam efetivas. Do mesmo jeito, vamos trabalhar com profissionais da saúde e de outras instituições para a proteção das crianças contra a violência, sobretudo, a violência baseada em gênero, ou seja, a violência que sofrem as meninas e as adolescentes e como a gente pode também trabalhar no meio de uma situação tão adversa esses temas que são vitais para direitos de crianças e adolescentes. E, finalmente, a gente vai trabalhar a parte de limpeza, a parte de ter condições de higiene, de como a gente pode acompanhar e apoiar para que instituições para que, por exemplo, escolas, unidades de saúde possam contar com mínimas condições de higiene, sobretudo, higiene de mãos e limpeza para manter os ambientes o menos possível como focos de contágio da COVID-19. Então, essa é a ideia do projeto. Como falei, o Unicef trabalha sobre a base de amplas parcerias, porque a gente acredita que a realização de direitos de crianças e, realmente, a gente alcançar todas as crianças é um trabalho conjunto. não tem como a gente trabalhar sozinho, isolado e precisa de uma organização, de um esforço coletivo para a gente poder ter sucesso nesse esforço. Então, tudo é para fortalecer capacidades das comunidades. Todos nós estamos para oferecer esse apoio, para trabalhar de maneira conjunta e se eu tivesse que resumir o trabalho que estamos empreendendo, seria mais ou menos dialogar, aprender e escutar. O Unicef quer ter essa experiência com vocês, é uma experiência única, por enquanto, em termos de atendimento para povos indígenas, que a gente haja que temos tudo para que dê certo. Eu agradeço novamente a Coiab, a Fiocruz, a Usaid, que tem acreditado nessa possibilidade e tem trabalhado intensamente para poder nós poder organizar esse projeto e, bom, novamente, é uma honra para o Unicef fazer parte dessa iniciativa. Boa tarde. Tá certo, muito obrigado, Anjoli. Acho que, como você destacou, foi um projeto que foi construído em diálogo com as instituições locais, então, quando a gente pensou qual era a estratégia de implementação, a gente identificou dois parceiros com protagonismo e expertise técnica aqui no território amazônico, que foi a Fiocruz, a Fiocruz Amazônia, e também a Coiab pelo protagonismo e pela articulação com os povos indígenas da Amazônia brasileira. Então, ele é um projeto tripartite, Unicef, Coiab e Fiocruz trabalhando juntos, a gente vai ter um comitê gestor do projeto para monitoramento e execução das ações. Então, a partir dessa parceria, eu vou chamar a Michele para falar pela Fiocruz, ela é a nossa coordenadora do projeto e desde o início, quando a gente abriu o diálogo com a Fiocruz, eles sempre se colocaram muito à disposição e muito animados para trabalhar junto com a gente e com a Coiab. Então, eu vou chamar aqui, por favor, a Michele Rocha Elcadri, que é pesquisadora da Fiocruz Amazônia, ela é psicóloga sanitarista e é a nossa coordenadora do projeto pela Fiocruz. por favor, Michele. Oi, seu microfone, acho que está, é, o microfone está fechado. Espera aí. Pode tentar novamente, por favor. Tenta abrir e fechar o microfone. Acho que... Ok. não, não. Oi, acho que não está dando certo. É, Michele, eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder tempo e tentar resolver esse problema técnico, eu vou só inverter então a fala e vou chamar a Mariazinha Baré para fazer a fala um pouquinho antes. Oi, Mariazinha, pode abrir seu microfone, por favor? Ok. Ah, tá. Michele, a gente vai resolver aqui o problema, peço desculpa, então eu vou pedir então para a Mariazinha que é a nossa coordenadora do projeto pelo Unicef, pelo COIAB, já estou falando que é pelo Unicef, pela COIAB, e também está desde o início com a gente na construção desse projeto, no detalhamento das ações, né, e na construção de um plano de ação que consiga viabilizar todas as ações pensadas. Então, por favor, Mariazinha, se puder explicar um pouquinho do projeto e como a COIAB pensa os resultados dessas ações. Bem, boa tarde a todos e a todas, né, como a pessoa que me antecipou já falou um pouco desse objetivo geral do projeto e das minhas, né, que pretendemos atuar, que são as crianças, adolescentes, jovens, e também ter uma parte que vamos trabalhar com as mulheres. É um tema desafiador, né, tanto para nós quanto o movimento indígena, quanto para o próprio Unicef. Eu creio que nós vamos aprender muito juntos, né, a nossa visão de trabalho com povos indígenas, especificamente com jovens e adolescentes, ela tem um pouco de um diferencial, mas creio que para a Unicef isso vai ser muito interessante e de tudo isso é essa questão que o próprio Tiago traz, a questão do protagonismo do movimento de AAB de assumir esse projeto junto com Unicef e a Fiocruz, né, com esse foco na questão do enfrentamento à Covid e também trabalhar a questão dos próprios impactos, né, mas com esse foco de atuar com as crianças, jovens, adolescentes e mulheres. A gente sabe que a questão da pandemia, ela tem afetado e tem chegado, né, chegou até os territórios indígenas, a gente tem tido várias sequelas, inclusive, sociais, né, não só relacionada à questão da saúde, né, a parte da saúde, mas a parte social também, que a gente precisa estar trabalhando, por isso desse trabalho também em parceria com a própria Fiocruz, que também vem ser uma grande parceira nesse projeto e que abre um leque de oportunidade para que no futuro a gente possa também avançar em outras oportunidades de projetos. E esse trabalho psicossocial com os povos indígenas, de poder ouvir a juventude indígena, né, trabalhar com as crianças, com as mulheres, ela vai ser de suma importância para a gente ter um mapa também, né, dessa situação da COVID junto a esse público. E a gente entende quanto COIAB que sem essas parcerias, né, sem esses apoios, sem essas doações, principalmente nesse período, a gente não vai conseguir chegar nas regiões mais longínquas, né, dos territórios indígenas, e essas parcerias, elas são muito importantes, a integração das ações, elas são muito importantes para a gente não sobrepor essa, as ações, e principalmente trazer os jovens, que a gente vai estar trabalhando muito dentro desse projeto, isso é muito interessante, inclusive, com a rede de jovens comunicadores indígenas, e trazer essa rede de jovens comunicadores para esse trabalho, onde eles também vão ser protagonistas dentro das atividades, das ações, com a perspectiva de fortalecer essa rede, de animar, de poder estruturar também para que esses jovens tenham condições com equipamentos, né, com a parte da conectividade para fazer seus trabalhos dentro dos seus territórios, também vai ser muito, muito importante, a gente tem percebido que a parte de conectividade dentro dos nossos territórios tem dificultado, né, bastante as nossas ações e comunicações, mas principalmente pandemia, mais do que nunca, eu trouxe à tona que a gente precisa investir muito nessa questão da conectividade para além, inclusive, desse período da pandemia, sempre, inclusive, para a questão do monitoramento dos nossos próprios territórios, questão de denúncias, enfim, e essas atividades também. E, nesse sentido, a gente, enquanto o COIAB, espera conseguir concluir esse projeto, né, que a gente tem até o início de janeiro, temos, inclusive, pouco tempo a conseguir executar, mas a gente acredita com essa rede de organizações que a COIAB atua, nessa parte da governança, essa construção dessa governança junto, inclusive, para dentro do projeto com a rede de organizações indígenas que estão envolvidas diretamente no projeto e com essa rede de comunicadores indígenas, com a parceria da própria Unicef, da Fiocruz, nós vamos conseguir, sim, atingir os nossos objetivos, né, e que essa parceria, ela possa ser o início de outras parcerias que a gente possa vir, vir ter no futuro, né, falava, inclusive, antes no nosso café da manhã, que essa é uma grande oportunidade, inclusive, não só para a COIAB como protagonista desse processo, né, nesse termo de cooperação direto com o Unicef e Fiocruz, mas como para a própria Unicef também, eu acho que a gente tem muito o que aprender juntos, trocar várias experiências, né, para que no futuro a gente consiga ampliar essas nossas ações, essas ações, elas vão atingir quatro estados, né, nesse primeiro momento, que é Acre, Roraima, Amazonas e Pará, mas a nossa perspectiva é que lá na frente a gente consiga chegar em outros territórios. É isso, a gente quer agradecer e a gente tem muitos desafios aí pela frente, né, desafios e oportunidades. Obrigada. Tá certo, muito obrigado, Mariazinha, obrigado pela parceria, por todo o trabalho e agradecer a equipe de projetos da COIAB, de comunicação financeira, que trabalharam juntos nesse último mês para a gente viabilizar o projeto, né, e como você falou, a gente tem muito trabalho pela frente, mas a gente está junto nessa caminhada, né, pensando sempre na integralidade dos direitos das crianças e adolescentes indígenas, né, então a gente está trabalhando nessa perspectiva de garantir ações de prevenção da COVID, mas também de mitigação dos impactos que a COVID teve sobre as comunidades indígenas, que a gente sabe que foram muito sérios e graves, em especial em relação a crianças e adolescentes por conta do seu, né, momento de desenvolvimento. Eu vou... E que continua, né, e que continua, a gente não sabe até quando isso vai parar, até porque a COVID, ela permanece, né, ela permanece. Então, assim, o projeto é importante justamente por causa disso. A gente pode pensar para além do projeto, inclusive, outras ações que a gente possa conseguir identificar durante a execução desse projeto. Acho que interessante é isso, né, essas outras estratégias que a gente vai poder, quem sabe, traçar a partir desse projeto. Tá, muito obrigado, Mariazinha. Eu vou tentar aqui voltar para a nossa companheira aqui, a Michele. Oi, Michele, tenta ver se está funcionando agora esse microfone. Agora, testando, estão ouvindo? Então, agora vai. Então, vou novamente te apresentar, né, a Michele Rocha Alcadri, que é pesquisadora da Fiocruz, que ela é psicóloga ou sanitarista, né, está aqui em Manaus também trabalhando e é a coordenadora do projeto pela Fiocruz. Por favor, Michele. Bom, boa tarde, né, a gente está muito feliz aqui de participar, como já foi falado aí pelos parceiros, né, o trabalho tem sido muito intenso, um diálogo muito grande, mas a gente acredita que esse projeto realmente ele só vai continuar tendo bons frutos a partir desse diálogo mesmo, que até então tem sido um diálogo muito mais administrativo, né, e agora a gente vai entrar na fase de execução e que a gente espera que seja um diálogo realmente uma troca de experiências, uma troca de saberes com a academia, né, que é o tipo de conhecimento que a gente produz, mas também aliado ao conhecimento da prática, né, e do universo que é a cultura e o conhecimento indígena, né, então vai ser, a gente espera que seja um processo de troca de saberes mesmo, né, e dizer que institucionalmente a gente está muito feliz, a gente tem trabalhado desde o início da pandemia, né, com as questões de saúde mental, a gente fez um curso de saúde mental de formação principalmente para os profissionais de saúde, para os profissionais da assistência social e para os profissionais da educação, que foi quem mais intensamente sofreu a pressão e a demanda para uma assistência qualificada, uma assistência apropriada num contexto pandêmico que é tão desafiante para todos nós, né, a participação da Fiocruz em especial nesse projeto, ela tem duas atividades principais, né, que uma é fazer um levantamento a partir de um instrumento chamado Conhecimento, Atitudes e Práticas, que é um instrumento de diagnóstico rápido para a gente saber um pouco o que que tem sido, que nos ajude a direcionar as ações no campo, né, e que ajude a direcionar as ações do Unicef no campo dentro desse contexto de emergência sanitária. É um instrumento que tem sido amplamente usado, né, nas respostas de emergência sanitária, de emergências humanitárias, que ajudam a orientar quais são os itens, né, quais são as questões mais urgentes a serem tratadas dentro desse, desse, desses eventos, desse tipo de evento. E a gente acredita, a gente tem trabalhado desde o começo, a gente sabe que o impacto na saúde mental, nas ações do apoio psicossocial vão ser muito gigantes, né, tem sido muito sentidas e que eles não vêm no momento da pandemia, né, eles vêm no momento seguinte, em que, em que a, em que os casos já diminuem, né, e a gente começa, então, a lidar com os efeitos sobre, dessa emergência sanitária dentro da, quanto às questões de saúde mental. e esse, e a gente tem trabalhado muito nisso, de que a gente tem que aprender com esse processo, né, a gente tem que ter um sistema de saúde mais resiliente, a gente tem que ter propostas mais adequadas pra que, quando, assim, o melhor que a gente tem a fazer nesse momento é aprender com tudo que passou e com tudo que ainda está acontecendo, pra que quando a gente tenha uma outra situação, seja de emergência, por conta de um vírus, né, por conta de uma pandemia, seja através de um desastre, mas que a gente tenha realmente, possa dar respostas mais adequadas e mais orientadas pra fortalecimento das ações de saúde. Uma outra ação que está conosco, também da Fiocruz, que a gente espera contribuir, é quanto à formação em saúde mental. E a gente sabe que esse contexto da COVID, ele acabou por aprofundar ainda mais outras questões que a gente já sabe que são problemas, né, a gente já tem trabalhos feitos, e esse contato com as lideranças indígenas, que é um problema com relação ao suicídio, à alcoolização, né, especialmente dos jovens, mas também as questões que afetam o bem viver, né, o bem estar das comunidades por conta das várias violências que essa população vem surgindo, vem enfrentando, né, seja através das ameaças reais, de invasões de terra, de tentativa de aniquilamento de suas culturas, né, mesmo em espaços urbanos, né, onde esses indígenas vêm para buscar algum tipo de conhecimento acadêmico, né, vêm se aprofundar em outras questões, e aqui são, sofrem também esse processo de negação, até, e a gente tem ouvido muito isso dos colegas indígenas, né, da Associação dos Psicólogos Indígenas, o quanto tem sido difícil trabalhar, o quanto tem sido difícil estar na cidade e tentar inserir-se dentro de um outro sistema de conhecimento que não é o seu próprio, e isso tem nos ensinado muito a como trabalhar essas questões para a elaboração do material do curso em si, né. Com relação à questão de saúde mental, a gente, quando a gente iniciou esse trabalho, especificamente com relação dentro do contexto da COVID, lá no final de março, a gente foi atrás de muito conhecimento, de muita produção assistencial, o que que os outros países que já, que viviam a pandemia há mais tempo, o que que esses países estavam fazendo com relação à saúde mental do seu, do seu escopo de ação, né, e para nossa surpresa ninguém estava fazendo nada, né, a gente pega o plano de contingência do Brasil, a resposta do Brasil, não tem componente de saúde mental, né, todas as ações foram voltadas principalmente para vigilância e para a questão assistencial, né, mas o componente do impacto que isso tem, o impacto que é uma pandemia na vida cotidiana das pessoas, isso não foi, não tem sido ainda devidamente orientado, né, não tem sido devidamente dado atenção para essa, para esse aspecto, né, de saúde das pessoas. Então a gente tentou um bocado trazer um conhecimento da ponta, né, um conhecimento científico, um conhecimento baseado na prática assistencial desses outros países para os profissionais da ponta, né, então ele é um conhecimento de ponta para ponta, principalmente em questões muito práticas, do que é possível fazer emergencialmente de forma muito prática, né, não tão acadêmica, não tão, obviamente, baseado em algum tipo de evidência, né, de como isso foi feito para que a gente de fato pudesse subsidiar os profissionais da melhor forma de lidar com esse trabalho. Esse trabalho, essa ação, ela foi feita, né, através de um curso, de um curso baseado dentro da Fiocruz Brasília, de ensino à distância, dentro de uma plataforma, que teve mais de 70 mil pessoas inscritas participando desse curso exatamente porque a demanda do serviço pressionou para que isso acontecesse, né, para que os próprios profissionais buscassem a qualificação e a capacitação necessária. Então, é esse grupo, parte importante desse grupo que fez essa capacitação nacional é que a gente, então, está trazendo, inclusive a parte da estrutura para a operacionalização do curso, que a gente entende que a Fiocruz pode contribuir nesse trabalho, né, nessa parceria entre a Unicef e entre a COIAB, que também tem sido um enorme parceiro nosso nesse diálogo constante, né, porque é um diálogo de conhecimentos, né, é um diálogo do conhecimento do que, daquilo que é o principal trabalho da Fiocruz, que é o conhecimento científico, mas também com conhecimento baseado na prática, né, sem uma hierarquia do que é mais, do que é menos, do que é mais válido, do que não é válido, né, e é isso que a gente pretende trabalhar, tem trabalhado nessa perspectiva e tem sido um enorme momento de aprendizado para a gente também, né, que vem armado de conhecimento, vem armado de ferramentas, que é um conhecimento, que o conhecimento científico nos dá, né, que é esse campo de epistemológico nos diz, mas igualmente entendendo que é preciso que seja valorizado e que seja tido como válido uma outra forma de conhecimento que é o conhecimento da prática. Então, a gente espera, a gente tem trabalhado muito e tem sido um exercício constante para a gente, né, do grupo dos professores, das pessoas que vão trabalhar na elaboração desse material e tem sido de enorme, de fundamental importância a contribuição de outras pessoas também, de outras, de psicólogos indígenas que têm trabalhado conosco, de outras lideranças de povos como o Paulinho Tucano, como a Oraz que trabalha em Manaus, como a Anitta que também tem participado conosco desde o começo, Anitta Tuchá e tantos outros que ainda vão se juntar nesse trabalho, que tem sido de enorme valia, né, de desconstrução daquilo que a gente entende como o certo, né, daquilo que a gente entende hegemonicamente como sendo o válido e nessa troca, nesse diálogo de que, olha, existe um outro conhecimento, existe uma outra forma de saber e que é tão válida e tão importante quanto. Então, a gente espera, como o Fiocruz, que a gente possa contribuir, a COIAB também tem apoiado enormemente a gente nesse trabalho e contribuir também com a Unicef, né, como a Mariazinha falou, que seja o começo, mas que também esse trabalho gere outros frutos, porque eu acho, assim, fica realmente muito agradecida, muito grato à Unicef por ter esse olhar em especial para essa população que a gente sabe que é tão negligenciada por vezes pelas políticas públicas, né, ou quanto a gente tem política que não responde aquilo que é a realidade, aquilo que é a demanda do território. Então, a gente espera que esse processo possa nos fazer crescer e possa retroalimentar também outros projetos da Unicef e que a gente possa crescer junto com o COIAB e com outras organizações que venham fazer parte desse trabalho. Então, pelo lado do Fiocruz, a gente agradece a oportunidade de contribuir, mas a oportunidade também de conhecer, né, de aprender e de, de, dessa troca de saberes, né, nessa que a gente chama aí de ecologia de saberes. Como diz um colega nosso aqui da Fiocruz, né, a gente está muito esperançoso que vai dar tudo certo, muito trabalho tem sido feito, mas também muita vontade de muitas mãos, de várias mãos para que isso aconteça, né. Então, obrigada aí, Tiago, nomeando aí todos os colegas da Unicef e da COIAB também, estamos juntos aí nesse trabalho. Tá certo, muito obrigado, Michelle, pela parceria e estendo os agradecimentos também a toda a equipe da Unicef aqui do Amazonas, né, que esteve com a gente desde o princípio discutindo, construindo juntos esse projeto, né, como eu falei, a gente está numa estratégia tripartite, né, então cada um com as suas possibilidades, com a sua expertise, com a sua experiência, né, trabalhando junto com o resultado comum, que é a promoção e proteção dos direitos, né, de criação e adolescente e também das suas famílias, claro. Eu vou então chamar agora a Nara Baré para fazer aqui a fala, deixa eu só, deixa eu colocar ela aqui, Oi, Nara. Oi, Tiago, tudo bom? Tudo bem, a Nara é a coordenadora geral da COIAB, né, nossa parceira e também estivemos juntos em todo esse processo da construção do projeto e queria ouvir um pouco, a gente queria ouvir um pouco você também, Nara, por favor. Obrigada, Tiago, quero cumprimentar a todas e a todos aqui que estão nos acompanhando nesse momento muito importante de atar parcerias, né, de também de fortalecer redes, de fortalecer conhecimentos e de fortalecer também compromissos, né, compromissos e as nossas capacidades de cada organização e de cada pessoa. Então, em nome da coordenação executiva da COIAB, em nome de todos os povos da Amazônia, queremos aqui saudar a todos nesse compromisso conjunto, nesse momento que é atípico para todos nós, de que também nós não queremos que vire um normal, né, esse novo normal, sempre falavam assim, né, ah, o novo normal, a gente precisa se adaptar. Eu acredito que ele vai ser passageiro, por mais que a gente ainda não saiba até quando, a gente percebe que em muitos locais a pandemia, sempre falam se a pandemia passou, ela não passou e a gente vê que em muitos locais que houve um aumento significativo, né, depois de um período houve também aquela estagnação e a gente vê novamente crescer, né, todos, não só os casos positivos, como também perdas, e isso pra gente é muito preocupante, né, por mais que coloquem como as pessoas com mais idade como ponto também foco principal, né, a gente, do grupo de riscos, o grupo de riscos somos todos nós, né, todos nós estamos nesse momento em risco, todos nós estamos em situação de vulnerabilidade, então os povos indígenas não somos diferentes, nós não somos melhores, mas também não somos vulneráveis, nós estamos nesse momento em processo de vulnerabilidade como todos, né, mas tendo essa especificidade nossa, onde o coronavírus ele não vem atacando somente quem está próximo das cidades, quem está nas cidades, né, mas todos que estão nos territórios, todos indígenas, nós, onde quer que estejamos, a gente não deixa de ser indígena, e a gente tem tido muitas perdas, né, perdas não somente de, das nossas lideranças tradicionais, dos mais velhos, mas principalmente de mulheres, de crianças e de adolescentes, então a gente está perdendo uma parte da nossa história com as perdas das nossas lideranças, das pessoas, né, e também uma parte do nosso futuro, que muitas crianças que também estão sendo vítimas do Covid-19, elas não estão podendo se proteger, e infelizmente no país que nós estamos, nesse atual desgoverno, se a sociedade civil, junto com as organizações e pessoas que queiram realmente, né, fazer algo em comum para o bem comum de todos, a gente não vai conseguir avançar, né, então a COIAB juntamente com a sua rede de parceiros, junto com a própria equipe, ela traz hoje, né, abraçando essa causa com toda a Amazônia, com todos os povos indígenas do Brasil, com os nossos vizinhos aqui dos países, vizinhos, né, com todos vocês, na verdade, trazendo essa própria menção do que é o significado de uma ação humanitária e de a gente estar também conhecendo a especificidade de cada um, né, então é um momento de aprendizado em conjunto e onde nós só temos também a agradecer que que bom que vocês estão conosco nessa causa, nessa causa desse enfrentamento, nessa promoção e proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos povos indígenas, né, então é um novo passo que a gente dá, não é de hoje que a gente vem dialogando junto com a própria Unicef, com a Fiocruz, mas que bom que está dando certo para esse bem comum, né, para esse ponto que a gente está aqui de união e de fortalecimento, de fortalecimento das nossas capacidades, né, como os que me antecederam colocaram, então é um momento assim que a gente pede para todas e todos que estão aqui ouvindo que a gente precisa dar continuidade, a gente não pode desmurecer tanto na proteção das nossas barreiras sanitárias, quanto também de não deixar pessoas adentrarem nas casas, nos territórios e nem sair ainda, a gente não pode baixar a guarda, tanto para o enfrentamento do Covid, como também para o enfrentamento das perdas de direitos, né, a gente está num momento assim crucial aqui no Brasil, então a Coiab, ela vem com essa missão de estar dialogando, de estar fortalecendo a nossa rede de organizações indígenas, as nossas lideranças, de estar fortalecendo em diálogo constante com os nossos parceiros, aliados, com todos que venham a estar somando conosco, e esse próprio projeto, né, ele não é simplesmente também um projeto e ele não vem por acaso, então tudo, ele precisa acontecer e acontece no momento que precisa, que é oportuno, né, no momento que a gente está nos lugares corretos, né, e aqui também nas frentes de proteção, e que bom que deu certo, foi um período assim, de muito aprendizado, de experiência, onde a própria equipe da COIAB junto com a coordenação, e aqui eu quero agradecer imensamente os momentos que a coordenadora Ângela pôde estar presente, né, quando eu não pude estar presente junto com vocês, e que no que a gente puder estar contribuindo, vocês podem contar conosco, né, a COIAB, ela vem com essa missão de estar cada vez mais fortalecendo os nossos territórios, as nossas capacidades e as nossas instituições. Então, hoje nós tivemos aqui um momento muito legal, né, de conversa, de diálogo, e é isso, acho que os conhecimentos para além também do que a gente vem enfrentar, Tiago, a FIOCruz, a COIAB, a UNICEF, e outros parceiros também que estão nessa corrente de enfrentamento, de promoção, de proteção, do combate do Covid-19 para o bem-estar de todos os povos de uma forma assim, em geral, é de dizer que a luta ela continua, né, a luta ela não é só de um povo, e não é só de uma pessoa ou só de uma organização, a resistência hoje é de todos nós, e que bom que vocês puderam estar conosco, que estão conosco, não somente nessa linha de frente, nessa trincheira, nessa batalha que a gente está aí percorrendo juntos, mas também nessa resistência junto conosco para o bem comum dos que estão por vir, né, que eles também têm o direito de estar vivendo num mundo melhor, sabe, e é isso que a gente quer deixar, a gente quer deixar essa transparência, essa amizade, essa cumplicidade, mas essa humanidade de se conhecer, de se proteger, mas também de se respeitar, e isso vem dando certo entre nós, todos nós aqui, né, então é um desafio para a gente, mas os desafios é que faz com que a gente tenha essa fortaleza, né, esse desafio de que desde março a gente começou a perceber as subnotificações dos estados, dos entes que deveriam estar fazendo esse acompanhamento, do próprio Estado brasileiro de não se ter uma política específica de proteção e de promoção, de combate ao COVID-19 para as populações indígenas, e olhando especificamente também para as nossas crianças e adolescentes e aos povos em isolamento voluntário que é na Amazônia. Então, a Amazônia com essa diversidade que temos de biomas, né, a Amazônia com essa diversidade cultural, de língua de povos, é isso que a gente vem fazendo junto com vocês e que a gente espera também que esse seja o primeiro passo de muitos que a gente vem galgando. e quero finalizar aqui convidando a cada uma das nossas organizações indígenas, as comunidades, as associações, aos nossos parceiros e aliados que continuamos juntos, firmes na luta. Essa luta, essa resistência que é de todos nós, para o bem comum de todos nós e que a gente precisa cada vez mais estar tentando, porque errar, errar todo mundo erra, é humano, e eu sempre tenho isso também como aprendizado de outras, de outros encontros que a gente tem nas nossas assembleias, no nosso diálogo, que só quem tenta e só quem faz alguma coisa é que erra, ninguém é perfeito, mas a gente sempre procura nos ajudar e isso é possível quando é assim, há várias mãos, são as várias mãos, há várias cabeças, mas principalmente há várias mãos que vem ter sendo essa rede de solidariedade é que a gente vai continuar que a gente vai conseguir fazer o bem comum para todos, viu? Então, um forte abraço aqui de toda a família Coiab, da Amazônia brasileira, para além da Amazônia, porque os nossos territórios são transfronteiriços e a nossa vontade de cada vez mais estar contribuindo e ajudando e salvando vidas, ele é muito maior do que qualquer desgoverno que tenta banir isso, qualquer desgoverno que tenta retirar ou tirar esse direito nosso, que é um direito fundamental, que é o direito à vida. Então, vamos viver na plenitude, vamos viver juntos e respeitando ao outro. A luta é nossa sempre e por mais que a gente está ainda em luto, a gente continua na luta pelos que a gente perdeu, infelizmente, mas também pelos que estão aqui e estão por dentro. são essas minhas palavras de solidariedade, de força, de apoio e que nós não estamos juntos, nós sempre vamos estar com vocês e vocês também conosco, porque juntos a gente vai caminhar largamente, a gente vai avançar bastante, sozinhos a gente não vai cantando, a gente não consegue nada sozinhos, então é com todas as forças dos nossos encantados, da nossa sensualidade, dos que partiram para uma outra vida, que continuam nos dando força e garra para continuarmos com todo o fervor. Obrigada, viu, a todos, quero mandar um beijo super para toda a equipe da COIAB, para todos os apoiadores, a vocês, equipe da Frio Cruz, da Unicef, que não mediram esforços também, nem dias, nem horários para a gente poder estar nessa construção, que foi uma construção eu posso dizer que não seja recorde, mas que foi uma construção tecida e construída com muita dedicação, com muito carinho, mas principalmente com muita dedicação e doação. É desse princípio que a gente parte agora para essa outra etapa, de realmente as ações chegarem na ponta, nas comunidades, nos territórios, porque é ali também que a gente precisa, a gente precisa estar em todos os lugares do que esse projeto também vem trazendo na sua área de atuação. falo demais, viu, Tiago? Então, por favor, tire esse microfone, passe para os demais, vamos ter várias oportunidades. Com certeza, Nara, a gente só agradece todo o seu empenho e compromisso e disponibilidade para a gente construir juntos esse projeto. Acho que um pouco o que você coloca, a gente construiu um projeto dentro das nossas limitações para atuar em quatro estados da Amazônia Brasileira, o Amazonas, o Acre, Roraima e Pará, a gente tem seis áreas que a gente vai atuar, que é o Alto Poruso, o Alto Rio Negro, o Alto Solimões, a área leste de Roraima e a área Yanomami e a área Guamato-Cantins, no Pará. Acho que a gente, tendo bons resultados, conseguindo avançar, a gente pode tentar construir um projeto que consiga trabalhar a área de abrangência da Coiab, toda a Amazônia Legal Brasileira. Então, esse é o nosso objetivo também, um dos nossos objetivos, continuar nessa parceria. E para a gente, do Unicef, do território amazônico e o Unicef aqui no Escritório de Manaus, é uma alegria muito grande de a gente ter participado da construção dessa, que já é a maior parceria direta entre o Unicef e uma organização indígena brasileira. Então, para a gente, é um momento também histórico. Eu queria aproveitar para agradecer colegas do Unicef que também participaram dessa construção desde o início. Então, quero agradecer o Antônio Carlos Cabral, que está aqui com a gente, que é oficial de saúde do Unicef, no território amazônico, e é oficial responsável por esse projeto. Agradecer a Débora Nândia, que é a nossa chefe do escritório aqui no Unicef Manaus, também virou as madrugadas aí na construção desse projeto e depois nos detalhamentos dos planos, dos documentos de programa, que toda a burocracia que a gente também tem que cumprir. A Joana Fontoura, que é oficial de adolescente, que trabalhava com a gente aqui em Manaus, está agora indo para o Rio, mas participou também ativamente desse processo. A Rayane Máximo, que é a consultora de adolescentes aqui do Unicef em Manaus, e também é parente sua, né, Baré, e que também tem trabalhado com a gente, e a Ida Petikovski, que é a nossa oficial de comunicação lá em Belém, do território amazônico, que também estava desde o início nesse trabalho. e também, claro, cumprimentar todos os demais colegas, só queria destacar esses cinco nesse momento. Eu vou, então, chamar o Nilcelio para a gente ouvir você, vou tirar aqui a Nara por um momento e vou sair também, por favor, Nilcelio, Jajui, fique à vontade também para fazer a sua fala e muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Então, boa tarde a todos e a todas, né, quero cumprimentar aí todos e todas, desejando esse boa tarde à nossa coordenação executiva da COIAB, aí, pelas palavras da nossa coordenadora geral, Nara, e pelas palavras da nossa guerreira Mariazinha, né, que está em nossa equipe, né, que é uma liderança mulher, muito importante desses processos, da conjuntura política das mulheres indígenas da Amazônia, e dizer para vocês da Unicef e da Fiocruz que esse é um passo importante que nós estamos dando com esse início desse projeto, desse projeto que vai abarcar em novos estados da Amazônia, mas que inicia de uma forma bem concreta, de uma forma bem trabalhada com equipes, tripes envolvidas nos trabalhos que vão alcançar os nossos jovens, nossas crianças, né, e nossos territórios em quatro estados da Amazônia. Dizer que nós, enquanto COIAB, enquanto Amazônicos, nós estamos pronto para esse desafio e que a cada desafio que nós conquistamos, que nós buscamos através de parceria, isso nos fortalece para estar buscando a melhoria da qualidade de vida e uma assistência não só na saúde, mas na educação também para os nossos territórios. Agradecer imensamente a boa vontade da Unicef, mas também da Fiocruz em estar proporcionando essa parceria para nos ajudar a levar resultados de saúde para esse jovem, para essas crianças dentro desses territórios. dizer que nesse momento é uma forte aliança para a gente tentar diminuir o avanço da COVID-19 nos territórios e também tentar melhorar a qualidade de vida para que não seja contagiado nossas crianças e nossos jovens para que a gente não tenha uma contaminação de grande extensão nesses territórios. Dizer também que nós vamos nos empenhar e juntamente com essa tríplice aliança avançar no desenvolver dos trabalhos para que a gente consiga alcançar os objetivos e também melhorar a vivência dos nossos filhos e do nosso jovem dentro do nosso território. Dizer imensamente que vai ser árdua a nossa missão porque trabalhar na região amazônica desses estados não é fácil mas também não é obstáculo para tentar melhorar a qualidade de vida desses parentes que estão lá nesses territórios necessitando desse passo para evitar a infecção do COVID-19. mas não só isso e também entrelar outros olhares para que essas crianças e esses jovens tentem se fortalecer em seus territórios visualizando o bem-estar da cultura e também dos direitos sociais deles que nós precisamos porque mediante esse governo que está querendo tirar isso de todos nós isso é ruim e nós não podemos deixar isso acontecer esse passo que estamos dando é um passo inicial que não pode ser só trabalhado durante a pandemia esperamos que ele seja também entrelado pós-pandemia para que nós tenhamos resultados não só nos quatro estados que o projeto está alcançando mas sim na Amazônia conforme já alguns falaram no uso de suas palavras então aqui não me estendendo muito dizendo que esse é o primeiro passo que vamos dar estamos juntos e o que depender de nós da coordenação executiva da COIAB da rede dos povos indígenas de organizações indígenas de associação indígena esse vai ser um passo bem sucedido porque é com eles que nós vamos é trelar e unificar as nossas forças e as nossas mãos para que a gente consiga ter outros trabalhos para frente para sim beneficiar e fortalecer esses territórios essas terras indígenas e o nosso imenso amazônico que são os nossos estados da Amazônia brasileira obrigado muito obrigado Nilcelle pelas suas palavras bom ver que você está aí com a gente eu queria antes de chamar nossa próxima participante fazer mais alguns agradecimentos estou dividindo os agradecimentos para não usar muito do tempo da minha fala mas eu queria agradecer a equipe da Fiotec que é a fundação de apoio a Fiocruz que também trabalhou por toda a questão da gestão financeira do projeto então em nome da Raquel quero agradecer toda a equipe da Fiotec agradecer o Júlio também da Fiocruz aqui do Amazonas eu não vou tentar falar o sobrenome dele que eu não consigo mas é meu colega antropólogo também que vai estar com a gente no projeto e da parte do Unicef agradecer também a toda a equipe do Unicef em Roraima em nome da Marcela Olhoa que é a chefe do escritório que também está com a gente pensando que uma das áreas de abrangência é justamente Roraima e são dois territórios muito importantes e que tem uma série de desafios para a gente fazer chegar às ações que é o leste de Roraima e especialmente a área anomana então também a gente está contando com toda a participação e empenho do Unicef do escritório do Unicef em Roraima eu vou então passar agora para a Thelma deixa eu colocar ela aqui na tela é oi Thelma Thelma Tauré Pang que é a nossa colega indígena da UMIAB né União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira e que é lá do estado de Roraima oi Thelma tudo bem por favor pode usar a palavra seu microfone está fechado abre o microfone olá boa tarde a todos a todas bom primeiramente agradecer o convite né acredito que é um momento muito importante vai ficar aí uma internet olá olá eu estou te ouvindo Thelma pode falar tem só um atrasozinho eu acho mas a gente está te ouvindo pode ir posso ir está ouvindo a gente então a gente está aqui no no início né do Brasil não é no fim não no início e a conexão tem hora que ela não é favorável muito a nós né mas enfim eu acredito que esse é um momento é importante né nós que somos base da COIAB que somos parceiros né e vem essa parceria com a Unicef sempre prontos cuidando e compartilhando do momento de resistência dos próprios povos indígenas e da própria futura geração que são as crianças são os adolescentes né então esse é o cuidado que nós sempre tivemos com as nossas gerações e nós como mulheres né que sempre tivemos esse cuidado com o nosso povo porque somos mães porque somos avós né porque somos parte dessa luta e dessa resistência dos povos indígenas falar um pouco aqui sobre a situação né da própria covid dentro desse contexto que passa os povos indígenas que não tem sido fácil muitas percas uma uma total fragilidade que os povos indígenas passam hoje com a partida de muitas lideranças do nosso povo que escreveu uma história tá deixando o seu legado e que esse contexto de luta e resistência do próprio indígena contra os vírus né que chegam adentram os nossos territórios e as mulheres indígenas elas têm tentado fazer com que a resistência ela esteja sempre presente e a proteção do seu próprio povo a proteção da própria família a proteção com a criança e com o adolescente então a mulher tem esse papel fundamental não só dentro desse espaço que foi construído dessa luta né das organizações indígenas mas a mulher ela faz parte de todo contexto de resistência dentro do seu território dentro da sua casa esse é um momento pra nós que não tem sido fácil as mulheres elas tentam reagir da melhor forma que podem mas não é fácil não tá sendo fácil mas elas estão aí que nós estamos aí resistindo a todo esse contexto né as mulheres hoje elas estão dentro das suas casas dentro das suas organizações contribuindo né é para esse combate com a própria covid então eu vejo que a nossa coordenação as nossas coordenações maiores das nossas organizações como Nara Baré da Coiab que tem feito o máximo que ela pode como coordenadora com os demais coordenadores para que venha é trazer para dentro é dos territórios o apoio a ajuda para que as mulheres elas continuem resistindo os apoios eles estão chegando dentro dos nossos territórios dentro das nossas comunidades dentro das nossas casas com a medicina tradicional com o fazer com o cuidado né das próprias máscaras em combate a esse vírus para que o nosso povo não seja contaminado e as mulheres elas continuam reagindo e elas precisam ter um apoio da sua própria sustentabilidade dentro do seu território então a minha fala é essa de agradecimento né por esse convite estamos aqui sempre para contribuir com essas parcerias que vem nos dá suporte para que haja um cuidado com a nossa criança com o nosso adolescente com os nossos anciões com as nossas anciãs né com todo povo e é esse cuidado que a COIAB junto com o MIAB junto com o UNICEF junto com os parceiros eles a COIAB ilustrai né a esperança de um mundo melhor então essas essas parcerias elas são de fato é muito importante para o nosso povo e nós precisamos de fato cuidar das nossas crianças o aumento muito grande né com os abusos dentro dos nossos territórios isso para mim tem me deixado é entristecida e buscando de que forma nós estaremos buscando estratégia para combater esses abusos essa violência que aumentou dentro dos nossos territórios e eu acredito que a UNICEF junto com a COIAB é nos darão é uma 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 nos trará um mecanismo né de de fazer com que esse projeto ele venha é dar um resultado para dentro dos nossos territórios junto com as mulheres indígenas junto com os jovens junto com todo o povo é que estão é passando por um momento difícil dentro é desse contexto que hoje o vírus adentrou dentro dos nossos territórios e que nos deixaram né que deixou o povo um tanto fragilizado é muito obrigado Thelma é sempre muito bom ouvir você direto do início do Brasil né como você colocou aqui nosso estado vizinho eu admiro muito a luta e a organização do movimento indígena de Roraima né sou testemunha de toda a luta de vocês eu tive oportunidade algumas vezes de ir na assembleia do conselho indígena de Roraima e sempre admirei muito essa luta né pelo reconhecimento dos territórios pela construção da saúde de uma saúde de qualidade pela construção de uma educação escolar indígena né que respeite a diversidade dos povos indígenas de Roraima então é saber que você e o movimento indígena de Roraima tá junto com a gente nessa caminhada é sempre muito a gente fica muito feliz com isso eu vou chamar aqui a Alana Machinere Alana é do Acre né e ela é a nossa mobilizadora da juventude né dos adolescentes e jovens indígenas no projeto e a gente tá muito feliz de contar com você na nossa equipe também Alana por favor Muito obrigada Tiago quero agradecer pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês agradecer quem tá acompanhando também essa live nesse momento de pandemia as lives têm sido estratégicas né pra gente disseminar as informações quero saudar a Anjoli do INICF a você Tiago a Michele da Fiocruz meus parentes da Coiab Nara Baré que é a nossa coordenadora guerreira Nilcélio a companheira Mariazinha quero saudar também a Thelma Taurepang lá da Umiab lá de Roraima também tive a oportunidade de ir em uma das assembleias do CIR é muito organizada tenho muito orgulho de fazer parte desse time que está fazendo um processo inédito de extrema importância a mobilização para jovens e adolescentes indígenas ela é crucial no momento que nós estamos vivendo a pandemia ela só veio desnudar a falta e a desigualdade de políticas públicas para os povos indígenas já faz muito tempo que nós nós da Amazônia nós do Brasil de uma forma geral enquanto povos indígenas lutamos pela garantia dos nossos direitos e isso é algo que é diário é constante é todos os momentos todos os dias lutando pela garantia dos nossos direitos e pensando nessa questão da mobilização para jovens e adolescentes comunicadores é algo estratégico hoje a gente vive em um mundo da tecnologia mas eu acho que é importante e válido ressaltar aqui que a comunicação ela não é somente essa área mais de rede social de produção digital mas a nossa própria comunicação mesmo enquanto indígenas as nossas rodas de ayahuasca de caissuma os nossos diálogos nos movimentos indígenas isso também é comunicação nós precisamos fortalecer tanto esses processos mais digitais de redes sociais de diálogo para fora dos nossos territórios diálogo dentro das cidades das áreas urbanas quanto esse diálogo mais indígena essa parte mais cultural nossa e para nós assim enquanto jovens indígenas inclusive eu estava vendo um dos comentários aqui que uma pessoa colocou que é de total importância ter esse olhar dos jovens para esse projeto não somente como essas pessoas que irão participar do projeto mas como a Mariazinha colocou é um projeto que está dialogando com os jovens e a partir desse diálogo com os jovens e adolescentes indígenas que são dessa área mais de comunicação nós vamos ter avanços imensuráveis nesse momento mas que vão potencializar ainda mais as nossas ações tanto enquanto COIAB quanto movimentos indígenas nós fazemos parte de nove estados da Amazônia nós vamos trabalhar com esse projeto nesses quatro estados mas como você falou Tiago vamos potencializar para que a gente possa avançar e aumentar ainda mais nos nossos territórios eu acho que é importante aqui o que foi colocado para mim para falar sobre os desafios que foram elencados pelos meus parentes pelas pessoas que antecederam é que nós temos um problema em relação a questão dos direitos houveram e estão acontecendo muitas invasões nos territórios há um processo de invisibilização também das questões indígenas porque nós não tratamos só dos indígenas que moram nos territórios indígenas demarcados mas também há indígenas que residem nas áreas urbanas e por exemplo a COIAB tem feito um monitoramento dos casos de covid-19 tanto dos territórios indígenas quanto das cidades porque nem isso estava acontecendo nem isso está acontecendo não há uma notificação real dos indígenas que estão sendo infectados na cidade para que as políticas possam ser direcionadas então a comunicação ela vem como um processo crucial nesse momento de desinformação nesse momento de falta de educação foi colocada aqui pelo Nilcele também vi alguns comentários aqui da nossa live que há não temos estratégias para a questão da educação se enquanto algumas escolas e universidades já voltaram com aulas online nós nos territórios não estamos com essas estratégias traçadas porque aparentemente parece uma política anti-indígena existe um processo contra as populações indígenas em curso no nosso país eu acho que vocês Fiocruz Unicef e demais parceiros vão fortalecer ainda mais as populações indígenas desses estados da nossa região e do Brasil para que a gente venha combater essas notícias falsas essas fake news que tanto atrapalham no desenvolvimento dos nossos projetos do nosso bem viver porque a pandemia ela trouxe realmente essa desigualdade desnudou essa desigualdade que tem prejudicado as questões indígenas a nossa saúde e infelizmente a gente tem lidado com isso mas a contramão de todo esse processo anti-indígena as organizações indígenas sobretudo a COIAB tem feito um papel muito importante na articulação de projetos para potencializar tanto a chegada de equipamentos de proteção individual nos territórios nas cidades para as indígenas quanto de alimento e quanto de acesso eu acho que o que é importante frisar aqui é que a gente tem como a Anjoli falou os jovens eles são prejudicados indiretamente porque nos territórios nossas águas estão sendo contaminadas pelos minérios então há uma prejudicação tem um prejuízo na questão da saúde das crianças e dos adolescentes no desenvolvimento dessa saúde dessas crianças e dos adolescentes de territórios e nas cidades com essa invisibilidade em relação a questão das políticas agora eu não quero falar só também sobre coisas que são desafios que a gente precisa enfrentar mas também da potencialidade dessa rede eu enquanto mobilizadora desse processo dessa rede de jovens tenho muito a falar sobre esses jovens e crianças e adolescentes que tem feito a diferença são os jovens que estão ajudando as organizações indígenas de base as organizações locais a potencializar as informações em relação aos seus territórios e também são os jovens que estão sendo formados como liderança para potencializar ainda mais o nosso movimento em relação aos direitos bem acho que um desafio que é um desafio que precisamos avançar também é a questão do acesso à internet como nós percebemos o Ministério teve um problema com a internet nossa companheira Thelma também então não é algo assim é algo da região norte dessa nossa região da Amazônia a distância o distanciamento territorial o distanciamento geográfico e a questão do acesso à internet mas com essa rede com essa potencialidade que nós temos nossos jovens e nossos adolescentes indígenas nós vamos avançar e posteriormente fazer ainda mais esse projeto avançar nos outros territórios nos outros estados e quiçá nessa questão da Amazônia legal mesmo então eu só tenho a agradecer e dizer que quero convidar todos os jovens jovens adolescentes crianças que queiram fazer parte desse projeto a estarem à vontade e entender que a comunicação ela é um direito de todos de todas muito obrigado Alana como eu falei a gente está muito feliz de contar com você nesse trabalho de mobilização da juventude eu considero que essa parte de fortalecimento dessa rede é uma dos corações do projeto então esses jovens que vão estar com a gente eles vão ser a alma do projeto para tocar todas as ações que a gente tem pensado então é muito importante contar com vocês eu vou então acho que a gente vai chegando aqui já mais para o finalzinho da live eu vou chamar aqui todo mundo para voltar para a tela para a gente tirar uma foto de lançamento do projeto antes disso eu só queria fazer um um agradecimento à USAID a área de assistência humanitária da USAID que acreditou na gente na construção desse projeto está financiando essas ações e aí eu quero agradecer ao Jason Katz que é o oficial responsável do projeto na USAID no OFDA e a gente espera que demonstrar resultados muito concretos e muito positivos desse trabalho já pensando aí numa segunda etapa num segundo momento acho que está todo mundo está todo mundo aqui vou então tirar uma foto vamos lá então eu acho que é isso pessoal agradeço agradeço a cada uma e a cada um dos participantes que tiveram com a gente na live e a cada uma cada um dos nossos participantes pelo YouTube dizer que essa live vai estar gravada lá no YouTube também se quiserem assistir qualquer um dos momentos que a gente teve aqui e agora é isso né Mariazinha é trabalhar de manhã até a noite para o projeto andar e a gente ter resultados muito positivos né então brigadão pessoal e estamos juntos nessa caminhada obrigada obrigada gente um abraço sucesso para nós estamos juntos estamos juntos até nos sábados e domingos e feriados pessoal obrigado obrigada obrigada Tiago com certeza beijão viu me chamo